Deve ser solto ainda hoje o homem acusado de atropelar uma jovem na saída de uma festa em Cedral. Superior Tribunal de Justiça concedeu ontem um habeas corpus. A Thaís Gomes, ao vivo, tem mais informações pra gente. Thaís, traga aí todos os detalhes. Boa tarde. Oi, Sandro. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É esse caso que aconteceu em janeiro deste ano. Segundo a denúncia, João Pedro Silva Alves passou a madrugada ingerindo bebida alcoólica. Isso durante uma festa que acontecia nesse local, uma chácara em Cedral. Após o acidente, após esse acidente que aconteceu, ele parou o veículo e constatou então que a jovem Stephanie Ferreira Medina, que ele realmente havia então atropelado essa jovem. Ele fugiu sem emprestar socorro, segundo informações da polícia, segundo o próprio boletim de ocorrência. E então, um ofício foi expedido para denunciar, para, desculpa, comunicar a decisão do STJ, a segunda vara criminal aqui de São José, do Rio Preto, e também a UTJ do estado de São Paulo. João Pedro Silva, ele está preso no centro de detenção provisória de Rio Preto, mas a qualquer momento ele pode ser solto, né? A expectativa é que agora com esse habeas corpus, ele seja liberado, já seja então solto. Quem sabe, até hoje, claro, a gente entrou em contato com o advogado dele e disse que realmente agora é só esperar a soltura então do João e a gente continua acompanhando todo esse caso. Tá ok, Thaís, muito obrigado pelas informações. Foi um caso de grande repercussão de uma jovem que acabou perdendo a sua vida, estava ali esperando o carro por aplicativo, foi atropelada, né? Muita coisa foi falada no dia seguinte aí do acidente. Se puder colocar imagens, inclusive, eu queria agradecer a Thaís, muito obrigado pelas suas informações, Thaís. Coloca aí, Elias, para mim imagens da jovem, né? Para a família dela é um tapa na cara essa liminar. E o Brasil é isso. Infelizmente, o Brasil é o país dos recursos, das liminares. Mas, na verdade, tomara que não termine em nada, porque o rapaz ali vai para casa, dentro de... É questão de tempo, é só chegar ao comunicado. Mas a jovem está no cemitério, está morta, não é verdade? Então, que todos tenhamos mais consciência com relação às nossas atitudes. Porque depois do fato ocorrido, é muito fácil a pessoa se arrepender, né? E nesse país, o que a gente vê é só ter dinheiro, ter condições de arrumar um bom advogado, porque a lei tem muitas possibilidades. E aí você arruma um bom advogado, aí está liminar. É lógico que a gente não pode fazer qualquer pré-avaliação agora, porque, primeiro, eu não sou juiz, né? Eu não sou justiça, eu sou alguém do povo, né? Alguém que vê uma família e eu me coloco no lugar da mãe, me coloco no lugar do pai, dos familiares dessa jovem, que recebem a notícia aí de que a liminar justiça vai liberar o rapaz para ir para casa. Não é verdade? Como que você se sentiria aí de casa, se você recebesse uma notícia dessa e fosse seu filho ou sua filha que tivesse morrido nessas circunstâncias? De uma forma boba, hã? Me responda aí. Vocês que sempre gostam de participar, me respondem. Você estaria feliz? Ah, tranquilo. Ah, é a justiça brasileira. Não há como você concordar com uma coisa dessa, porque o que a gente quer é para esse e para outros casos. Não estou falando só desse. Estou pegando e englobando tudo. São muitos casos no Brasil que acontecem, atitudes erradas, pessoas que bebem e pegam o veículo, que atropelam, que matam, que depois se arrependem. E aí fica por isso mesmo. E aí é mais uma família que vai cobrar por justiça. Não está finalizado ainda. A gente vai continuar acompanhando esse caso.